Mega retrospectiva em menos de um minuto de 2022. Jogos Olímpicos de inverno de 2022, em Pequim. A Rússia inicia um ataque militar à Ucrânia nas primeiras horas do dia. Will Smith deu um tapa no Chris Rock na cerimônia do Oscar. A NASA divulgou a primeira imagem processada e colorida obtida a partir do Telescópio Espacial James Webb. A rainha Elizabeth II morreu aos 96 anos. Eleções no Brasil causam tumulto. Lula vence e protestos bolsonaristas tomam conta das ruas. Aconteceu a Copa do Mundo no Catar com a Argentina se sagrando campeã. O que será que nos aguarda em 2023? Muita curiosidade, claro. Nos vemos lá. Feliz Ano Novo!